As queimadas aumentam o índice de doenças respiratórias, principalmente em crianças e idosos. Não coloque fogo no lixo, em terrenos, quintais e beira de estradas. Provocar queimadas é crime. Seja responsável. Evite as queimadas e denuncie. Prefeitura 3383 4059 e Bombeiros 193. Prefeitura de Matão. Um governo para todos. O JP Manhã de hoje começa já trazendo informações da HDS-MECPAR. Hoje é o 17º dia em que a empresa continua em greve. Vamos para lá, Bruno Gazzoni. Mais uma vez, bom dia, Fábio. Nós vamos conversar com o Aquiles. O Aquiles, foi feita a assembleia ontem e foi reprovada a proposta? Exato. Os trabalhadores analisaram a proposta da empresa, entenderam por bem reprovar a proposta. 67 votos contrários à proposta, apenas um voto favorável. E, portanto, permanecer paralisados por prazo determinado até que a empresa apresente uma outra proposta que venha de encontro e seja ponto de entendimento para que a situação seja resolvida. Até o momento, nenhuma posição da empresa? A votação foi na parte da tarde do dia de ontem e aí nós estamos aguardando. Até o presente momento, nada de contato, mas é normalmente o ritmo de uma greve, de uma paralisação. E os trabalhadores definiram por continuar paralisados e é o que está ocorrendo no dia de hoje. Obrigado, Bruno. Se eu deixar bem claro aqui para os funcionários da MECPAR e também do sindicato dos metalúrgicos, não estou nem contra nem a favor a vocês. Eu sou jornalista e tenho que informar. Se a proposta da empresa foi manter os 10% que já havia oferecido, descontar metade dos dias que ficou parado e não atender as reivindicações, a greve foi infrutífera. Isso é fato. Então, contra fatos não há argumentos. Não estou contra nem a favor. Só tenho que trazer as informações para as pessoas que estão assistindo o JP Manhã. Aliás, queria até agradecer a vocês por nos prestigiarem dessa forma, nos darem essas condições de ouvir e assistir todos os dias o JP Manhã. Muito obrigado. Mas, repito, não estou nem contra nem a favor. Apenas noticio os fatos. Falaram num acidente que aconteceu ontem, na alça de acesso, logo entrando pela Faria Lima, a milcia desbotura entre um carro e uma moto. O acidente não foi tão grave, mas chamou a atenção pela dificuldade até de captarmos as imagens, de trazermos as imagens para você, porque era o começo da tempestade. Vamos às entrevistas. Certo, foi um susto danado que nós vinha vindo. Nós fomos com socorro acidentado para ajudar. Era o meu próprio sobrinho. A minha mãe está passando até mal lá. Mas o importante é que ele está bem. Está bem, graças a Deus. Foi um acidente normal, que diz que não aconteceu nada de grave. Graças a Deus, não aconteceu nada de grave com ele. Foi um susto somente isso aí. Eu parei nesse pare aqui e a hora que eu saí, saiu um caminhão do outro pare. Então eu dei uma segurada porque eu vi que ele ia cortar a minha frente. Ele ia chegar antes de mim, né? Aí eu senti a pancada, até achei que era um carro vindo de trás, mas a hora que eu vi, estava vindo de lado. Porque eu olhei e não tinha ninguém. Aí a hora que eu saí, o caminhão saiu junto. Então eu tive que parar meio que no meio do caminho. Senão o caminhão me acertava. É uma fatalidade. É. Não tem jeito. Ainda bem que o rapaz conseguiu frear. Ele bateu e caiu perto da moto. Ele não foi longe. Ele parou bem em cima da moto. O motociclista, o Israel de Oliveira, o Guga, de 26 anos, teve escoriações e foi internado para exames. Passa bem, felizmente. Falamos da tempestade, né? A tempestade que atingiu o Matão ontem, no final da tarde, causou vários estragos pela cidade. Causou vários acidentes porque a chuva era muito forte e com o vento acabou complicando a situação de visibilidade. Aconteceram alguns acidentes. E quatro árvores, pelo menos, caíram na cidade, causando transtornos e causando estragos. Os casos mais graves foi um no quarto centenário. Foi uma na Praça da Abolição, que continua lá ainda, com uma marca em volta, com uma fita em volta, para que as pessoas vejam que realmente caiu a árvore e não aconteça outro acidente. E esse fato que nós captamos com exclusividade na Praça Leone das Calígula Bastia, quase no cruzamento entre a 7 de setembro e a Rui Barbosa, onde o acidente foi grave. É, foi uma árvore de grande porte aí, que teve essa queda aí em cima de dois veículos aí e parte da banca de jornais. Foi um trabalho rápido do Corpo de Bombeiros que previniu outros acidentes também, né? Isso, a gente está fazendo o que a gente pode aí dentro da sequência de ocorrências que tem aí. E são várias ocorrências envolvendo queda de árvore aí, devido a essa tempestade aí passageira que teve. Olha, o semáforo estava vermelho, tinha um carro na frente, eu tive que parar, né? E em seguida a árvore veio a cair em cima do carro. O galho da árvore, primeiro pegou o carro que estava do meu lado direito, depois pegou o meu carro. Onde ficou você, Ismael? Não, graças a Deus, foi só o susto na hora mesmo e o dano material no carro, né? Um minutinho de bobeira minha, eu vim aqui na lotera pegar um papel na lotera aqui, aí começou o vento. Eu voltei correndo para tirar, foi questão de minuto, não deu tempo de tirar. Foi uma coisa mesmo sem explicação isso aí. Uma coisa que, e já me falaram que faz um ano que espera para tirar essa árvore daqui, faz reclama, reclama, feitura, não tira. Agora deu resultado aí, quase matou minha mulher dentro do carro ainda. Ismael, estava dentro do carro? Estava dentro do carro, quando eu entrei a árvore caiu, estava na dorinha do carro, estava na dorinha do carro. Machucou vocês? Graças a Deus não, graças a Deus, foi só o carro só que perdeu mesmo. Dois anos que a gente está pedindo para cortar essa árvore, qual é a explicação? A explicação é que eles falaram que a árvore estava forte, que a árvore ia aguentar, entendeu? E a gente estava falando que a árvore tinha cupim, que precisava tirar, que era perigoso. Aí eles só podaram a árvore, mas tiraram, não tiraram a árvore. E eu tinha certeza que uma hora isso ia acontecer. O senhor estava na banca no momento, o que aconteceu? Estava na banca, estava fechando a banca. Aí eu e mais uma moça, uma cliente que estava passando, caiu também embaixo das árvores lá, entendeu? E caiu os postinhos da força e destruiu toda a banca. Machucou o senhor? Machucar, graças a Deus, não. Machucar não machucou, entendeu? Por sorte, não machucou. Mas a banca destruiu tudo. E o carro do rapaz que estava na rua, do outro carro, dois carros, entendeu? E por pouco não machucou a moça que foi para o pronto-socorro, que caiu embaixo das árvores, né? A gente isolou o local, né? Para não haver mais acidente e risco de cair outras árvores, devido ao tempo. As vítimas serão conduzidas até o plantão para elaborar um B.O. de dano contra a natureza aí ou algum órgão da prefeitura. É registrado na delegacia, a polícia civil que registra o B.O. Detalhe importante, esse tipo, como o Longuitano disse, esse tipo de ocorrência, o boletim de ocorrência é feito na polícia civil. Tinha muita gente brava com a polícia militar, mas ontem foram muitas ocorrências, não estou aqui para defender ninguém, mas houve muitas ocorrências e todos os carros da polícia estavam realmente empenhados em algum tipo de acidente. Até que chegaram lá o Longuitano e o Soares para orientar as pessoas. O boletim de ocorrência dessa natureza é feito lá no DP, na delegacia de polícia. Segundo informações, os populares e pessoas que trabalham ali próximo, há dois anos que se pede para cortar essa árvore e agora aconteceu um acidente. Quem que vai resolver esse problema agora? Não se sabe.